Melhor para dar à luz uma estrela? Aprendemos que os cronos do país somos ouvidos quando cessaram o rumor da última marca. Quando o cantado, baranho e portado da última cerca carregamos no peito cada um batalhas montadas. Somos a perigosa memória das ruas. Projetamos a perigosa imagem do sonho. Mas a causa mais do por a ordem do que homens e mulheres de sonho. Morre sonhamos e organizamos o sonho. Nascemos negros, nordestinos, índios, liceiros, mulheres, meninas de todas as portas, filhos, negros de italianos, alemães, árabes, judeus, portugueses, espanhóis, coloneses. São Deus, nascemos assim, desiguales, como todos os sonhos humanos. Todos os candidatos na vida, na árvore dos rios, nos terrenos, no fogo da matéria. Condenados na amadação, a diferença, a amar os diferentes. Vimos, na mártia. Somos a antissinfonia que torna da estreita falta da melodia. Não cabemos dentro da maldura. Somos desesperados como todos os inimigos da presta. E lembramos de patólicos, inimigos, filhos. Como meninos de burro, bandos inimigos, novos estilos. Inventamos nossas próprias guerras. Desenvolvemos um talento prodigioso para elas. Com nossas mãos, sonhos, desaventos. Contamos um rosto de peão. Uma voz, roupa de peão. O desassombro dos peões para oferecer o país. Para disputar o país, por sua boca. Dizemos na fábrica, nas práticas, nos estágios. Que esse país não tem mais donos. A revolução que acalizamos na juventude, faltou. A vida não. A vida não falta. Não há nada mais revolucionário. Que a vida fixa suas próprias regras. Marque a hora e se põe diante de nós, se encontro a um lado. Os filhos da margem têm os olhos postos sobre nós. Ele sabe. Nós sabemos que a vida não nos considerará outra oportunidade. Hoje, temos uma cara, uma voz. Bandeira, bandera, temos sonhos organizados. Queremos um país. Hoje não se mandem crianças que escaparam do frio, da fome, da cola de sapatilha. Hoje os filhos da margem têm o direito à terra, ao trabalho, ao pão, ao canto, à dança, às histórias que fobou a nossa imaginação, às raízes da nossa alegria. Aprendemos que a construção do Brasil não será obra apenas de nossas mãos. Nosso retrato futuro resultará da desencontrada multiplicação dos sonhos que desatamos. Com a palavra, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Sete.